Música Cara, estou muito feliz. Esses três dias de conferência estão sendo a celebração de todas as pessoas que gostam de música eletrônica, todas as pessoas que gostam de música no geral e que querem de alguma maneira dar sua contribuição. Música A nossa maior missão é para que as pessoas se conectem, se conheçam, compartilhem suas experiências e conhecimento. Para isso que a gente está aqui, para inovar e dar um passo sempre à frente. Música Música Música